Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Galera, hoje um vídeo pra lá de especial porque voltamos com Assassin's Creed Valhalla Como você já viu aí né, na thumbnail, já viu na descrição do vídeo Cara, sim, é o conteúdo em que finalmente a Cassandra aparece em Valhalla Caiu o embargo, eu posso estar falando agora pra vocês, vou mostrar pra vocês o primeiro gameplay Tô gravando aqui agora, não joguei ainda, vou jogar agora pela primeira vez Tô pra lá de hypado, assim como vocês também né Lembrando que, obviamente, tem spoiler Então, se você não quer ver o que vai acontecer, quer esperar pra jogar depois e tal Deixa esse vídeo guardado, depois você vem ver as nossas reações, tá? Caso contrário, se você não se importa com isso, bora lá, vamos ver qual é que é Já peço pra você deixar aquele like matadeiro no início do vídeo mesmo pra auxiliar meu trabalho, beleza? Se ainda não for um inscrito, fica o convite e avalie também se tornar um membro Pra poder né, receber benefícios exclusivos aqui no canal Galera, esse episódio né, um encontro predestinado Ele faz parte aí de um novo material da Ubisoft por nome Crossovers né Onde a partir de agora, acredito que em todos os jogos nós teremos crossovers entre protagonistas E isso é muito legal, quando eu puder tá falando mais sobre isso Eu também vou abrir mais pra vocês né Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho o som do jogo Eu acho que aqui tá ok Já tá dando pra vocês ouvirem aí o barulho da chuva né É E vamos lá mano, olha aí, já começou assim Falamos sobre isso Nem sequer uma alma da ilha consegue escapar de uma noite de sono turbulento Salve a bela ilha de Skye de sucumbir à loucura em um encontro predestinado Fique de olho em uma estranha visitante de Ravensthorpe pra iniciar essa jornada Cês tão prontos? Eu tô Só vamos mano Olha lá, Eivor, pelo que tem alguém Olha lá galera Vamos lá, vamos lá na Valka Galera, eu tô hypado demais, sério Mal acredito que é você A pessoa destinada a salvar meu povo Parece que ela me conhece Ah, é você Valka falou que nos encontraríamos Mas mal posso acreditar que Eivor vai salvar a minha ilhazinha de Skye Quem é você? Sempre se precipitando, Edith Eivor Edith é uma velha amiga, evidente Ela veio me pedir conselhos O povo dela está ficando louco por conta de pesadelos Não sabia que tinham colonizado a ilha de Skye Tem pequenos assentamentos, mas muitos só passam por lá Um lugar perfeito para sonhos espalharem o caos Até agora Estive decifrando se as penas que a minha prima come nos sonhos dela Significam se seu marido será um fazendeiro ou um padeiro Não estou entendendo A Edith precisa da sua ajuda E o povo dela não é o único afetado Ando perdendo o sono, já que tenho uma sintonia profunda com o mundo espiritual Temo que o nosso assentamento seja afetado Vou investigar Mas não é como se tivesse experiência em espantar pesadelos E tem mais Não vai gostar disso, Eivor Mas acho que a Handv está envolvida de algum jeito Talvez até seja a culpada Olha lá, mano É Valka, sabe que confio na sua sabedoria? Mas a Handv é minha amiga Como ameaçaria o assentamento assim? Desde que os pesadelos começaram Comecei a pedir respostas aos espíritos E tive uma visão Estava turva Mas sei o que vi Você vai encontrar Randiv em um cenário de morte na Ilha de Skye. Vocês irão brigar e terão que se separar para sempre. Não pode ser verdade. Acredite se quiser. O único jeito de descobrir a verdade e impedir que os pesadelos se espalhem é indo até a Ilha de Skye. Tenho deveres, mas Edith pode levar você quando estiver pronta. Então, está pronta? Meu povo não pode continuar sem dormir. Ai, meu Deus do céu! Vou descobrir o que está afligindo o seu povo. O que ou quem quer que seja. Cara, igualzinho os vazamentos falavam. Muito real, cara. Muito real. Olha lá. E já vamos para outra ilha. A ilha nova, mano. Ai, caramba. Galera, como é que está o hypômetro aí de vocês, mano? Já coloca aqui no chat. Agora, agora. Calil, hype, 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 hype. Hashtag hype. O que é que é que está? Tchau, tchau. Aqui estamos, a ilha de Skye. Linda, não é? Sabe pra onde devo ir primeiro? Investigue Kill Taraglen. Foi onde começaram a reclamar de pesadelos. Se você precisar de mim, minha cabana fica lá. Começou, mano. Começou. Começou. Beleza. Nossa, cara. Que lugar bonito. Ilha de Skye. Não, pera aí. Mano, vocês me conhecem, velho. O que é isso, cara? Já vou meter fotão. Já vou meter fotão. Ô, louco, velho. Olha esse lugar, cara. Pera aí. Olha esse lugar. E é claro. Eu quero ver o mapa. É grandinho. É grandinho. Olha aí. Olha aí. Já tô vendo armadura. Armadura ou arma, né? Pode ser. Ó, duas. Duas peças. Por ser duas. Não deve ser armadura, não. Deve ser arma. Olha aí, galera. Bem-vindos à Ilha de Skye, mano. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Já vamos abrir aqui, ô. Os lugares, né? Cadê meu bocotó? Aê. Eu sou um cara muito feliz, mano. Quando chega conteúdo novo, eu fico em... Em êxtase, cara. É muito bom. Caraca, o lugar é alto. Mano, olha esse lugar, galera. Na moral. Não. Mas eu vou lá sim, mano. Vamos lá. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos abrir o mapa. Se você tá curtindo, se você já tá no hype, meu, já mete o like aqui no vídeo. Comenta, já deixa a sua opinião. Calil, eu quero ver a Cassandra! Calil, eu quero ver. Vamos lá! Aí! Beleza Vamos dar uma olhada aqui no mapa Ó, já abriu bastante, né? Cara, vai ter bastante coisa pra gente fazer, velho Que da hora, mano Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Uma águia, só desgraça Tudo bem com você? Eu vim Uma águia, uma águia vai trazer nosso fim Eu vim num sonho Ele não vai contar muita coisa Os pesadelos estão bem ruins aqui Uma águia, mano Vamos dar uma olhada Só ele tá disponível Opa lá Mano, todo mundo tá sonhando com águia, velho Ai, cara Peraí, peraí, peraí Beleza Portador Ó, mano Ó isso aqui, mano Portadora da águia Portadora da águia Portadora da águia Palavras sem sentido Sibiladas a mim em sonho Deve ser a causa dos meus pesadelos O que mais poderia ser? Mano Portadora da águia Portadora da águia Você, o que sabe sobre os pesadelos que todo mundo está tendo? Quer que eu conte? Quer que eu conte? Não preciso Logo você vai ver também Os pesadelos se espalham como uma praga Pior que uma Contaminam a cabeça Vívido, mas inútil Tá Procurar por mais pessoas Tá Com a Suni eu não consigo ver Mais alguém disposto a falar? Vamos lá, vamos andando, mano Tá, aquele cara ali A gente já falou com ele Tá falando isso mesmo? Opa, tem mais aqui, ó Tá tudo bem? Você parece... Encontre a guerreira que usa a trança Ela é nossa ruína Rouba os nossos sonhos Uma guerreira de trança Não pode ser a Handeve Cadê ela? Na igreja A noroeste da cidade Foi o que eu sonhei Encontre ela aí Por favor Me deixe dormir Eita, mano Acho que é agora, hein? Guerreira que usa a trança Portadora da águia Que vamo a garigua Bellyn Encontre Já foi o차dade Tchau, tchau. Galera, eu tô coração a mil. Mano! Mano! Valga tinha razão. Não. Cassandra. E você é? Sou oponente. Caraca, mano! Caraca! Coitada da Avor, mano. Caraca! 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 Cara! Oh! Acho que temos que falar sobre algumas coisas. A Cassandra! Com a lâmina! Se for preciso... Caraca! Olha! Mas... Então, oponente. Como se chama? Eivor, imagino que seja um dos ocultos. Não exatamente Mas admiro o trabalho deles Se você não vai ser direta, vamos voltar a lutar Não sou um oculto, mas tenho amigos que são Meus objetivos costumam se alinhar com os deles Imagino que os seus também Sim, fiz amizade com os ocultos e concordo com o objetivo deles Então talvez tenhamos mais em comum do que pensávamos Você ainda não me contou por que está aqui, depois de vir de... De onde? Viajei bastante, faz muito tempo desde que vim de algum lugar Mais um do grego já foi meu lar, tempos atrás Vim procurar um artefato antigo que anda causando muitos problemas para o povo dessa ilha Quer dizer os pesadelos? Uma vidente disse que eu encontraria o responsável por eles em meio à morte na ilha É a pessoa que me confundiu com uma tal de Handve? Acho que a vidente não está num dia bom Quer dizer que não é responsável por todos esses corpos? Vi essas pessoas acabarem umas com as outras por loucura e falta de sono O artefato que estou procurando é o culpado Eu encontraria ele rapidinho Mas a névoa está deixando as coisas difíceis Quase impossíveis Se é tão fácil para uma maldição atrapalhar você Como é que vai enfrentar o reino dos espíritos e dos sonhos? Uma maldição? Conhece bem os segredos daqui então Eu... Ouviu alguma coisa? Não Não Escute Algo me disse que devemos trabalhar em equipe O que é que está dizendo isso para você? O óbvio Você quer o fim dos pesadelos Eu quero o artefato que está causando tudo Me ajude a espantar a névoa para achar ele Depois de um encontro tão estranho Devo acreditar que você não está causando os pesadelos? Eu juro que vim acabar com eles Vou ajudar você Por enquanto Nossa, mano Que top, velho Olha aí, cara Cassandrinha, galera Linda, linda, linda Como sempre, velho Pô E que traje animal ela está usando, velho Sem contar Que agora ela tem uma Hidden Blade, brother E que manopla bonita, hein Pera aí Até parece que eu não vou Dar uma olhada nisso aqui direito, né Cara Essa é a Hidden Blade Da Cassandra Caraca, velho Tá, beleza Destrua Ah, é aquelas maldições, né Vamos lá, vamos lá Vamos acabar com a maldição O que foi isso? O que foi isso? Peraí, peraí, peraí Quando eu uso A visão de Odin Né A visão da águia Olha o que ela Olha o que ela nos mostra Na Cassandra Tá mais que na cara Com a mulher especial, né Velho Caramba Que foda Que foda é isso Meu Deus, galera O hype é real, mano O hype é verdadeiro Cara Na moral, mano Ela tá muito linda Me dá uma mãozinha aqui Reclame Aqui Você é bem forte Já devia saber Acabei de encurralar você Numa luta E tenho um ego Mais forte ainda Não me surpreende Que igreja interessante Nunca vi uma parecida Em todas as minhas viagens Você veio admirar a paisagem Ou se livrar da névoa Tenho que aproveitar O que dá Não vou ficar por muito tempo Caramba Deixa eu dar uma olhada aqui Ver se não tem nada E a Cassandra Continua ali Brilhando E aí, galera Comenta aí, mano Como é que tá o hype De vocês aí Caraca, velho Não é sério Só vim aqui pegar uma pala Eu só acho que aquela luta lá Não deveria ser em CG, mano Acho que a gente devia descer Cacetado na Cassandra Não é É melhor Ótimo A maldição está sumindo Vai ser bem mais fácil Achar o artefato Que bom que deixei você Vim me ajudar Eu fiz quase tudo Você está me dando nos nervos Sabia? Esse lugar apertado Não deve estar ajudando Vamos achar uma saída Parece que eu não vou dar uma fuçada Opa Beleza Boa Olha lá a Cassandra Lá, mano Lá, lá, lá Lá, 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 mano Portadora da águia A culpa é sua Você causou nosso sofrimento Ele está falando com você Ele está É tudo bom Cuidado Ai, caramba Vamos de cobrir Parecia mesmo que alguém estava falando com você na luta O artefato que estou procurando provoca coisas estranhas Mas vai ser mais fácil achar ele agora que a névoa se foi Forasteiros não conseguem vasculhar as colinas Pronta para aceitar ser minha guia? Não falei isso Preciso de mais informações para ajudar O que é exatamente o artefato que você está procurando? Quanto menos souber, melhor Melhor para você Quer minha confiança? Não quer? Não O artefato é um objeto muito poderoso Que os velhos deuses deixaram aqui Deixaram na ilha para devastar o mundo Por que não nos afetou? Por que está criando o caos agora? Como vamos achar ele? Por que não nos afetou? Vamos dar uma perguntada Por que não fomos afetadas pelo feitiço Ou pela maldição que o artefato lançou sobre as pessoas? É difícil explicar Mas artefatos assim podem causar efeitos diferentes nas pessoas Muitas são corrompidas Pode ser que a nossa força seja parecida Mas com ou sem pesadelos é melhor tomarmos cuidado com seu poder Se o artefato é antigo e foi deixado aqui, sabe-se lá há quanto tempo? Por que só está criando problemas agora? Loki ficou entediado? Que cara séria Na verdade, eu não sei Esses artefatos podem ser ativados Talvez tenham mexido nele Muitos são atraídos pelos poderes dele São tentados Como exatamente planeja rastrear o artefato? Deixa comigo Encontrar esses artefatos é o meu chamado há um tempo Desenvolver um talento para rastreamento Sem a aura Vai ser ainda mais fácil de rastrear Tá Não vamos perder tempo Qual é o próximo passo? Sem a névoa vou conseguir rastrear o local do artefato com mais facilidade Mas antes darei uma outra olhada na igreja Vou tentar descobrir mais sobre essas terras estranhas Encontro você em Tobita? Estudar uma igreja não vai ser o suficiente para conhecer melhor a ilha Mas tudo bem Vejo você daqui a pouco Nossa, cara Que encontro, mano Que encontro Galera, é o seguinte Nesses vídeos agora que eu estou fazendo Eu vou focar na história, tá? Depois a gente foca em explorar A gente faz vídeos com o que há de novo, né? No jogo E tudo mais Deixa eu até dar uma olhada E se tem alguma habilidade nova Ah, claro que teria, mano Só uma? Não, isso aqui já tinha Ah não, isso aqui já tinha Eu que não tinha pego, mano Aí já tinha E aptidão, provavelmente, se tiver a gente vai achar Mas daí eu faço vídeo Encontrando Trazendo tudo e tal, beleza? Nossa, galera A Cassandrinha está de volta, mano E eu adorei o traje dela É uma mistura De vários trajes que ela usava no... No... No Odyssey Mesmo estilo, né? Vários estilos que a gente via lá Oxi, por quê? Não, sai fora E aí, mano? Conta pra mim Vocês estão felizes? Cara, eu estou demais Eu estou demais A Cassandra é estranha Será que eu posso confiar nela de verdade? Ah, galera Na moral, mano Olha essa mulher, velho Olha essa mulher Cassandrinha, Cassandrinha O traje dela que eu estou achando louco demais Demorou bastante Estava começando a achar Que tinha se assustado Com todo o papo Sobre deuses e pesadelos Falei que viria Bom Grande caçadora de artefatos O rastreamento foi tão fácil Quanto você disse? Não, mas Depois de estudar a ilha Descobri nosso próximo passo Levo você até lá Se estiver pronta Vamos para o próximo passo Essa expedição em dupla Está ficando chata Como se fosse simples Achar um artefato antigo Que foi escondido Há muito tempo Mano, essa voz, né, cara? A Quinto mandou muito bem Imagino que esteja caçando Esses artefatos Há bastante tempo Sim Um bom tempo Como foi que começou? Curiosamente Mais de mil anos Bem que deu errado Agora virou uma espécie de destino O que exatamente vamos fazer Quando encontrarmos o artefato? Vou levar para bem longe da ilha Por segurança Para um lugar em que ninguém Possa usar o poder dele para o mal Poder? Então é algum tipo de arma? Nas mãos erradas, é O tipo de arma que nunca deve ser usada Uma arma que não deve ser usada? Parece a opinião de alguém fraco demais Para controlar o poder dela Pode parecer estranho para você Mas confie em mim Não subestime esse poder A sobrevivência do seu mundo depende disso Que foda, mano Chegamos De algum modo Essa formação rochosa vai nos ajudar A achar o artefato Acho que é um tipo de enigma Bom, é claro que é Já que é especialista em brincar com pedras Comece a solucionar, então Olha essa Cassandra folgada, mano Peraí, peraí Deixa eu só ver um detalhe aqui, pessoal Vamos lá, vamos lá Rapidão Vamos, cara É aquele mesmo esquema, né? Que a gente já está acostumado a fazer Só que eu vou estar lendo, cara Olha, eu vou estar lendo Porque, cara Tudo aqui pode ser novidade Tá ligado? Então vamos lá Os contornos dessa ilha Pulsam com um espírito imponente Fraco pelo jejum e autofragilação Não consigo achar sua origem Mas estou certo de que é o espírito do Sneflin Uma certeza resplandece em meu peito Foram eles os autores das estranhas marcas Com as quais me deparei anos atrás São eles que falam comigo agora Essas são as suas palavras Que sejam gravadas na minha alma Nascido em lama e excremento Purificado em águas geladas Envolto na mortalha Da morte vindoura Lembre-se da dor E do desespero em seu âmago Brandão de alguma coisa Então, ó Já tem algumas palavras ISO Aqui embaixo Depois eu vou tentar Estar traduzindo pra vocês Mano, é o mesmo esquema que as outras Cara, vamos procurar Ver onde fica a pulsação Ó, mano Tem pulsação aqui, velho Eu tô sentindo no controle Tá ligado? Opa Pulsação Pulsação Por enquanto Tá normal Tá ligado? Não Só Tchau, tchau. Pulsação normal ainda. Caramba, velho. Opa. Deixa eu ver de novo o desenho. Deixa eu ver de novo o desenho. Fiz uma descoberta fascinante enquanto escavava a plataforma que eu sentia uma ressonância estranha, um tipo de poder. Ainda assim, parece que há algo sendo escondido de mim. Beleza. Caramba, cara. Caramba, cara. Opa. Ah, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu sinto uma conexão com as pedras quando os meus pés estão acima do solo, tá? Ó, ó. Boa. Boa. É isso? Não tem nada. Ah, é claro que não consegue ver. Não tem minha visão aguçada. Por acaso essa visão aguçada é de família? Quem são seus pais? Quem são seus pais? Tenha cuidado e foco. Parece a ilha de Skye, mas tem um monte de marcas. Um mapa? Não. Não. Não pode ser. Um mapa? Eu não achei necessário falar o óbvio. Bom, que marcas são essas? Tem vários triângulos e um X não muito longe daqui. O que estamos esperando? O X marca o lugar. Então, você passa os dias só atacando mulheres desconhecidas em cemitérios ou tem outros deveres? Cuido do meu povo. Temos um assentamento, Ravenstor. Deve ser bom. Parece que passei uma vida inteira viajando sozinha. Você fala como se... Quantos anos você tem? Mais do que imagina. Mas todo mundo diz que tem um rosto jovem. Muito mais do que você imagina. Só? Que grandão esse pássaro voando sobre você. Ela se chama Sunin. Tive um pássaro. Há muito tempo. Uma águia chamada Icarus. Prefiro corvos. Águias são muito... Divinas? Chamativas. Que da hora essa conversa, velho. Veja. Um, dois são mais rápidos. Um. 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 Vamos lá Que silêncio. Está pensando em jogar outro machado na minha cabeça, não é? Não, só não me forço a preencher o silêncio como você. Ótimo. Aquela luta me cansou muito. Não sei se estou pronta para outra. Você não pegou leve comigo também? Isso foi um elogio? Da hora, mano. Se a gente parar para pensar, mano, a Cassandra tem mais de mil anos aqui. Odyssey acontece 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. E nós estamos aqui há 800 anos depois de Cristo. Cara, é muito insano. Uou! Uou, 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 peraí. Não tem nada aqui. Fique aqui. Por quê? Não pode confiar em mim? Ou pelo menos fingir para andarmos logo? Certo. Como você sabia, muita prática. Outra emboscada. Devem ser atraídos pelo tempo. São muito persistentes. Caramba! Mano, o que que tem neles, cara? Tem uns bagulho louco neles, ó. E a Niki, essa é a data médica. Caramba, você viu o cara que falou ali? Não tem nada aqui. Merda, toma! Aí! Já vi isso. Vamos ter que colocar fragmentos, chaves no pedestal. Assim vamos abrir... Não. Precisamos conversar. As pessoas que nos atacaram, estavam falando sua língua? Já falei que ficaram loucas por causa do artefato. Cassandra! Eivor, quando vai perceber que eu vim pra ajudar? Não. É mentira. Tenho certeza. Fiz outra coisa além de ajudar você desde que cheguei? Na primeira emboscada, parecia que os homens conheciam você, agora falaram sua língua. Acha que sou tão trouxa assim? Talvez tenha sido minha vinda à ilha de Sky que ativou os poderes do artefato. Mas não é uma certeza. Ainda que seja verdade, é mais um motivo pra eu tirar ele daqui. Não. É mais um motivo pra ir embora. Pra que eu possa tirar ele daqui. Já fez o bastante. Não confio em você, Cassandra. Você não sabe com o que vai se meter. Precisa da minha ajuda. Eu sei o que devo fazer a partir daqui. E se aqueles homens estão atrás de você, será mais fácil continuar sozinha. Aivor, por favor! Você nunca viu poderes como os desse artefato. Eita, mano! Agora eu fiquei em dúvida, hein? Basicamente, eu mandei a Cassandra embora. Será que... Eita, mano! Eu acho que eu fiz merda, hein? Não sei não, mas tá com cara de que eu fiz merda. Tipo, será que dependendo da... Eu tinha lá, confiar em você ou não, né? Eu coloquei pra não confiar. Só pra ver a treta. Aí, provavelmente, se eu colocar confiar em você, eu acho que elas continuam junto. Será? Não sei. Vamos dar uma olhada. Vamos continuar aqui. Mano, agora eu fiquei com dúvida, hein, cara? Vou até tentar carregar um save aqui, mano. Pera aí. Agora são... 425, 425, 425, 423. Ó, eu vou tentar meter um desse aqui, ó. Só pra escolher uma opção diferente e ver o que acontece. Ver se a Cassandra fica, tá ligado? Mano, eu acho que tem mais finais, galera. Que eu posso mandar ela embora e terminar sozinha ou continuar com ela. Não sei não. Vamos lá. Dessa vez eu vou escolher com fio. Só pra ver se a Cassandra fica ou se elas vão terminar tretando mesmo. Não tem nada aqui. Fique aqui. Por quê? Não pode confiar em mim? Ou pelo menos fingir pra andarmos logo? Certo. Tá, deixa eu pular logo. A galera vai vir. Beleza. Beleza. Ai, caramba. Vacilei, vacilei, vacilei. Vamos lá de novo. Por quê? Não pode confiar em mim? Ou pelo menos fingir pra andarmos logo? Certo. Outra encostada. Devem ser atraídos pelo templo. São muito persistentes. Estão muito segurando fogos. Poema de Chiosi. E lápis leves. Vem a mim que não dá também. Falando sua língua? Menos conversa. Mais luta. Mas como nós nos entendemos? É mim que sem eles reústica, mestre. Vocês são Chiosi. Ai. Tá. Agora eu vou deixar, mano. Vamos lá. Vamos falar que a gente confia na Cassandra pra ver o que acontece. Vamos ter que colocar fragmentos, chaves no pedestal. Não. Já vai passar. Vamos passar. Ó, confio. Certo. Viemos até aqui juntas. Acredito que tenha boas intenções. Obrigada. E se diz que não está escondendo nada? Eu acredito. Talvez tenha sido minha vinda à ilha de Skyeke. Ativou os poderes do artefato. Mas não é uma certeza. Ainda não. É mais um motivo. Ah, mano. Elas vão tretar mesmo. Eu sei. Eivor, por favor. Ótimo. Toda essa... É isso mesmo, galera. Então elas tretam mesmo. Independente do que a gente escolha. E aí vamos ter que buscar pelos artefatos sozinho, mano. Então vamos lá. A gente tem um aqui, ó. Tá aqui na cara do gol, ó. Vamos fazer uma viagem rápida. E a gente já vai pra lá. Pelo menos tiramos essa dúvida, né, cara? Eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, mano. E agora? Né? Imagina, mano. Um conteúdo inteiro da Cassandra. Eu mando a Cassandra embora? Mas não. Então vamos fazer certinho. Então independente do que acontece. A gente vai ficar mesmo. Longe dela nesse período aqui. Tá. Vamos atrás de você. 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 Eita, mano. Peraí. É a Mara ali? Não. Deve ser por aqui. Vamos pegar artefato. Será que é maçã do Éden? Porque a Cassandra falou que já viu algo parecido com isso, né, tal. E a gente viu muitas maçãs com a Cassandra. Vamos embora. Galera, muito obrigado vocês que estão acompanhando aqui. Desculpa não estar falando com vocês no chat no vídeo, porque é gravado, né? Mas eu tô aí agora, nesse momento que vocês estão assistindo, eu tô com vocês conversando no chat. Tirem suas dúvidas, tô aqui pra responder, tô interagindo 100% do tempo no chat com vocês, beleza? Enquanto a gente assiste junto aqui. Me sinto ótima. Ó. Peraí, peraí. Malaquinha. Não, cara. Pelo jeito não é maçã do Éden, não. Não é maçã do Éden, porque é uma carta. Carta encontrada perto do pedestal vazio. Se estiver lendo isso, chegou tarde demais. Eu e meus irmãos fomos embora com a peça de ouro que tanta gente procura. Já devemos ter chego ao vilarejo. Vendido tudo e agora estamos nadando em dinheiro. Ei! Tá, mano. Eita, eita, sangue. Ai, caramba! Não, não, não. Meu Deus, cara. Ô, eu fico muito cabreiro quando aparece do nada essa encrenca, velho. Tá, uma chave só. Beleza, vambora. Vambora. Não, não, não. Vambora. Vambora. Tá. A pedra dourada foi o que feriu você. Ela o matou. Não fui eu. Eu não poderia. Preciso esconder a vergonha e seu corpo. Bem fundo no solo, enquanto a minha alma, ela... Beleza. Então, a pessoa foi embora pra floresta, é isso? Apegadas. Caminhando em ritmo acelerado. O que é isso aqui, mano? Um urso? Ai, caramba, tem outro. Ai, caramba, tem outro. Foi. Tá. 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 Podia ter usado isso, eu acho Tá Opa Ah, mano É o foco da Eloy É aquele mesmo bagulho Que o culto do cosmos Usava, eu acho, né Lembra quando era jovem? Quando éramos jovens? Você era forte como um urso e eu fraco como um cervo Eu queria que pudéssemos ser jovens de novo Ao menos porque Você ainda estaria vivo Talvez seu próximo caminho não seja Abreviado por mim Beleza, um já foi Vamos ver aqui perto da onde a gente tá Tem outro aqui, ó E outro já vai estar perto dessa armadura aqui, ó Então tá Vamos próximo aqui E vamos No mesmo lugar Deixa eu ver Será que Acho que aqui vai ser mais perto É aqueles artefatos, então Do culto do cosmos, cara Beleza Bora Bora Quero ver as novas armas, cara Que a gente vai pegar Mas eu vou tentar fazer em vídeo Separado, tá, pessoal Opa, chegando Que isso, cara Que isso, cara Pô, é um lugar pra pôr o artefato, não é? Oxi Oxi Você quer saber se pode me matar Desde que os pesadelos começaram As fadas sussurram no meu ouvido Prometendo poder em troca de sacrifícios Até me levaram a um dos seus tesouros pelo esforço Um fragmento belíssimo Então, por favor, entre no poço Ah, mano Ah, mano, eu vou tretar, mano Ou eu posso Eu posso tretar Eu posso comprar o fragmento Ou enganar, mano Ah, mano Vamos ter uma tretinha Se você quiser Eita, esqueci que a mulher tem louco Gastei a doa, hein? Foi Ae Já pegamos dois, galera Bora pro terceiro, então O terceiro Mano, tem alguma coisa aqui Pera aí Será que eu consigo entrar ali agora? Tá Depois nós limpa esse mapa aí Ah, tem ali, ó Tá O terceiro agora Nossa, velho Tem uns que estão bem, bem longinho aqui, hein Tá Então faz o seguinte Pro vídeo não ficar enorme E vocês não ficar Pô, panguando comigo, né Eu vou Chegar nessas localidades Vou cortar aqui o vídeo Pra Pros momentos em que a gente já chegar lá pra pegar Beleza? Bora Ó, já tamo quase chegando aqui E eu resolvi Até cendia a luz aqui pra melhorar, né O sol, essas horas, já não tá batendo bem E eu quero Eu vou fazer um percurso com vocês mesmo, pessoal Ah Não vou ocultar nada, não Ah, tomar banho Pô, eu sei que vocês têm o maior prazer de estar aqui comigo, mano Eu também Tenho o maior prazer de estar com vocês aqui Conversando no chat, pô Pra que que eu vou deixar essa experiência gostosa Ser curta, né Não Não, vou não Vou não Vou não, vou não Vou não Vambora Não se esqueça de comentar o que que você tá achando do conteúdo até agora Calil Calil, tô achando irado pra caramba Calil, não gostei da Cassandra Ô, Calil, que saudade da Cassandra Mano, comenta aí, velho Eu tô adorando Na moral, mano Eu não sei se eu já lancei o preview aqui O review no canal Ou se eu vou lançar ainda Se eu já lancei Vocês dêem uma olhada depois no card final, tá Que eu vou colocar lá É bom que vocês vejam também Que daí eu coloco a minha opinião E tal, pá Acho que eu devia ter pedido um barco, mano Se bem que Vai dar fôlego Vai dar fôlego Vão atacar se me virem Os desafios de maestria ensinam, né As coisas, né, mano Galera reclama dos desafios de maestria Mas os bagulho é bom, mano Tonto Vai, mulher Foi Deixa eu só dar uma olhada Ver se eu tenho algum ponto de... Ah, tenho aqui, ó Depois a gente vem pra cá, hein, ó Já deixar isso aqui liberado, tá ligado Pra facilitar depois na hora que a gente vir Abrir esse baú pra fazer o vídeo das armas Eu tenho quase certeza que é arma Porque duas peças de traje Não faz sentido, saca Não faz sentido, não faz sentido, né, 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 né O ruim é que se eu mexer aqui, tem o porco, velho. Esse porco vai me encher o saco. Até que não. Achei que o porco ia vir em cima. Ele me envia. Ele me envia. Ele me envia. Sério mesmo, tio? Cabecinha, foi. O cara ali é brabo, mano. Perninha. Uou. Aê. Ó, então tem algo aqui, mas eu não vou fazer agora, tá, pessoal? Ah, minhas costas estão doendo de tanto puxar troncos pra construir andames pra uma escavação a mando do caudilho. Ele está convencido que tem algo de valor nessas ruínas desmoronadas. Não tenho tanta certeza. Será que alguma pessoa que mora em uma cabana nesses penhascos é tão rica assim? Não deve ter ouro suficiente lá embaixo. Vamos ver. Peraí, 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 peraí. Agora, agora, peraí, peraí. Tá lá embaixo. Foi. Cara, alguma coisa agora aqui embaixo, ó. Ué. Seja meus olhos, sumem. Ou é na água, né? Pode ser na água também. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Pegamos, galera. Pegamos. Agora, vamos lá, já. Pegar o ponto de sincronia, né, cara? Eu acho que eu poderia ter pego o cavalo, né? Eu vou até chamar do Dracar. Ah, não testei ainda, ver se aqui funciona, mas deve funcionar também. Que boa. É, lá. Tem Dracar, mano. Funciona assim. Putz. Ah, vou nada, mano. Tem um bagulho aqui que é mais próximo, mano. Vamos lá. Sai fora, lobaiada. Sai fora. Tá? Ih. Bene. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho paciência não. Cadê o resto? Pode vir. Pode vir todo mundo. Não vai aguentar o seu tempo. 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 Oxe, mano. Será que eu fiz merda? Espera aí. Opa. Aí foi cagada a minha. Olha lá o bagulho ali, mano. Eu fazendo besteira, ó. Ae. Olha lá. E... E... Pronto. Agora sim. Vamos pra última. O negocinho é igual o foco da Eloy, cara. Não tem como não falar que é igual. Não tem como não falar que é igual. Não tem como nãoêts. Não tem como não- Nossa. E aí, gente! Ou era... que era... Partiu negado. Vamo embora. Liberar vela! Legal! Ah, é para lá. Estamos chegando. Estou trabalhando, deixa aí. Olha uma foquinha, que bonitinha. Morreu. Caramba, isso não deu nem muito. Tá, onde está o negócio, velho? Não vi nada, está aqui em cima, será? Acho que não. Aqui tem tesouro, alguma coisa, dinheiro, lingote. Mas só. Nem isso. Tá, mano. Cadê? Pô, mais nada ainda. Será que eu mato? Mas ele mata sim. Nada. 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 Ah, é lá embaixo. Cola aí, mano. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Covarde. Forra! Pô, e todos eles estão possuídos pelo artefato, pelo jeito, né, cara? Aquele símbolo que tem neles, não é normal? Aquelas luzes que saem deles, tá lá, ó. Tá vendo? Tá lá, ó. Ó, esse lance deles aqui, ó. Ó, isso aqui não é normal, não, mano. Todos eles já estão, ó, com o poder do artefato já na veia, mano. Na veia. Tá, agora é comigo, eu acho que é aqui, né? Aí, claro. E ela zoando a Cassandra ainda. E Cassandra achando que eu precisava de ajuda. Nem precisava, né? E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Não, peraí, mano. Ah, é lá embaixo, né, mano? Vamos lá, quero ver a Cassandrinha de novo. E aí, rapaziada. Que lugar estranho. Quem imaginaria que isso estava na ilha de Skye? Vou fuçar tudo. Dá uns artefatos aí. Estourei e não peguei. Beleza. 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 Opalinha. Jamais negarei uma opalinha. Às vezes dá uma travada, assim, galera. É porque eu estou jogando num HD de boa. Não estou usando o SSD, tá? Mas dá para jogar. Aí demora para renderizar o cenário e tal. Oxe. Não, mano. Nossa, velho. Ai, galil. Vai burrada, né, meu amigo? Olha o caminho lá, ó. Eu odeio esse bug. Eu odeio esse bug. Vamos lá, de novo. Ó, mano. É para pular aqui. Aê. Para onde? Para lá. E aí? Vou ter que nadar? Ah, tem que nadar. Ah, tem que nadar. Cavernas é sempre um negócio louco, né? Que isso, mano? Wow, tem uma galera aqui, velho. Espera aí, espera aí. Eita, pega. O que é isso aqui? Ah, eu acho que alguma coisa vai soltar poder aqui. Eu vou ter que mirar nos bagulho. É, deve ser um lance desse. Pode vir. Pode vir. Seba o veneno, meu amigo. Mano, puzzle, cara. É aqui que eu travo. É aqui que eu travo, galera. Ai! Mexa-se. Tem mais gente vindo. Olha o outro que ficou preso no ar ali, mano. Vamos falar sobre isso depois de morrer? Deveria ter sido sincera e ter dito que a minha vinda ativou o artefato. Desculpa. Eu sei que minha presença dificulta o rastreamento do artefato. Dificulta? Ninguém estaria tentando me matar se você não estivesse aqui. Eu sei. Mas acredite, vai precisar da minha ajuda quando acharmos o artefato. Esse povo não é nada perto do poder dele. Não vou me livrar de você, não é? Relaxa. Você vai gostar de mim. Tá, mano. Então aqui, galera... Já tem mecanismos assim. Eu cuido da luz. Você direciona os feixes para aquelas placas perto da porta. Ah lá, não falei, mano? Não falei, mano. Então vai, Cassandrinha. Não sobe, não? Não. Certeza que isso vai atrapalhar? Posso mover isso. Entendi. Entendi. Ah, eu vou ter que fazer ele mirar. Não, peraí. Entendi. 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 Ué. Esse aqui eu não empurro, cara. Esse aqui eu só miro. Ué, mano. Eu acho que aquela ali viria aqui e esse aqui eu miraria em outro lugar, não é? Eu falo, mano. Eu odeio puzzle, mano. Eu sou muito ruim de puzzle, mano. Ó, tá quase. Opa, agora foi. Aê, bora, vamo. Aê, bora, vamo. Deixa eu ver se tem algum outro lugar. Lá? Um já foi. Falta outro. Será que é isso mesmo? Você não pode deixar me encher, não? Não. Eu mexo nisso? Não. Aqui, mano. Aquele lá de cima. Será que eu consigo fazer ele? Ah, peraí. Não. Não. Agora aqui. O que é isso? Está abrindo. Finalmente. Que vasos e armas estranhos. São da minha terra. Por que estão aqui? É uma ilusão criada pelo artefato. E pela sua proximidade? Caraca, velho. Olha lá. É, tudo ilusão mesmo, cara. Olha lá. Essa máscara parece única. Já arranquei muitas máscaras aqui do rosto de cultistas. Mesmo sabendo que são só ilusões, ver todas essas do meu... meu... lar? Não tenho lar. Não mais. Cara. Cassandra, velho. Cassandra, velho. Me precisar tirar uma foa disso. Ai, mano Que ela deu pra Phoebe Nossa Não pode ser Phoebe Pera aí Isso aqui merece outra foto, véi Cassandra achando O baguizinho que ela fez pra Phoebe, mano Ô, louco, isso aqui merece foto É doido E vamo lá É uma maçã mesmo, cara É uma maçã, velho Cassandra Mãe Mano, o que que era aquela aura que estava se formando atrás da Igor? Vocês viram? É, não é tão ruim trabalhar com você, afinal, mas é péssimo em seguir Orphe. Me dê um desconto. É a primeira vez que trabalho com outra pessoa há... Sei lá quantos anos. Deve ser solitário. De vez em quando, é sim. Mas é o caminho que devo seguir. Enfim, tenho que ir. Não é bom pra mim ficar muito tempo em um lugar. Obrigada pela ajuda. De verdade. Espere. Os nórdicos comemoram as vitórias e, como você ajudou no final, que tal sair pra tomar uma bebida comigo? Eu... não sei. Não é muito bom pra mim ser vista por tantas pessoas. Se todas encherem a cara, não vão saber que você esteve aqui. Tudo bem. Que mal pode fazer. Uma dor de cabeça amanhã de manhã, se nos divertirmos. Vejo você na casa comunitária de Kiltaraglen. Vejo você lá. Beleza. Beleza. Sei lá, né, mano? Deixa eu voltar a dar uma olhada, né? Não tem nada mesmo? Acho que nada. É... então, beleza. Vamos... Pra casa comunitária. Aqui? Por que aqui? Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Aí está você. Vamos beber? Vamos entrar. O que foi? Tem... um monte de gente. Faz tempo que eu não vou numa festa. Mil anos. Imagina, mil anos sem uma festa. Há... Há... Boa aí. O vinho do Marcos. Ah, que da hora, mano. Vamos. Olha a Cassandra, mano. Quantas coisas a Cassandra não viveu até 2018, hein, galera? Na moral. É o amadoresmo, camaradas. É. O Marcos, aquele refugio derruba qualquer um. Marcos? Quem é Marcos? Um velho amigo que fazia um vinho horrível. Malaca. Aí! Malaca. Você está bêbada mesmo. Está falando nada com nada. Não. Não, um palavrão grego é malaca. Malaca, malaca, malaca. Malaca? Isso aí, você aprendeu. Agora eu vou ensinar. A noiva e o noivo chegaram. Invadimos um casamento? Foi arrogante pensar que essa gente veio comemorar o fato de termos salvado a vida delas. Venha. Vamos cair na folia também. Galera, eu tirei a minha câmera. Eu vi que ela começou a dar uns travamentos aqui. Aí fica melhor assim. O que acha de deixarmos a noiva feliz e nos livrarmos daquele idiota? Não quis dizer aquele malaca? Assim. Ah, mano. Aí, agora falando malaca, velho. Nossa, cara. Bora, bora! Bom, fizeram o possível. Ele não vai embora, mas pelo menos ficou cansado. Desculpe, não temos feito mais. Ah, foram vocês que salvaram a ilha, certo? E o nosso casamento. Salvei um pouco mais do que ela. Mas sim. Nós queríamos que fizesse um brinde no nosso casamento. Mal conhecemos vocês. O que falaríamos? Suas façanhas tornaram o nosso casamento um dia inesquecível. Contem a história pra nós. Eu posso contar. E você, Eivor? Tudo bem. Se vamos fazer isso juntas, Cassandra. Vamos fazer valer. O que você sugere? Uma competição de repente, se é claro. Ah. Nunca entrei em uma. Saiba que já travei. Batalhas de inteligência com muitos filósofos. Menos ostentação e mais ação. Que legal, mano. Que legal. Meu dia teve um começo anormal. Rumo à minha cabeça, voou um machado mortal. Era de Eivor. Cabeça quente e imprudente. Não acreditariam no duelo olhando pra gente. Após uma ou duas emboscadas, num templo empoeirado, Eivor viu que eu seria útil ao seu lado. No fim, derreti seu coração nórdico frio. Que da hora, mano. Apesar das suas transgressões, deixarei que recomece agora. Não. Achei mesmo que isso seria melhor. Eivor fez o trabalho duro. O rastreamento sobrou para mim. No final, triunfamos. E os pesadelos de Skye tiveram um fim. E ao noivo e a noiva, neste dia histórico... Tomara que tenham um sono satisfatório. O final foi um pouco sem graça. Beleza, mano. Aquilo foi impressionante. Talvez devessem focar em salvar o dia. E deixar os escaldos contarem as histórias. Fazia um bom tempo que eu não era o centro das atenções. Qual foi a sensação? Estranhamente familiar. Obrigada por ter me convidado. Não foi nada. Não. É sério. Obrigada. Eu precisava disso. Mais do que pensei. Edith, veio ver o casamento? Não podia perder. Minha prima é a noiva. E claro, tenho que te agradecer. É claro que conseguiu ajudar meu povo. Senão, não estaríamos comemorando agora. O crédito não é todo meu. Eu tive ajuda. Verdade. Foi a Valka que te colocou nisso. Aliás, ela acertou? Você se separou daquela garota? Hanvi? Como na visão dela? Não. Hanvi nunca esteve na ilha de Sky. Ah, bom. Até a Valka erra às vezes. Ainda assim. Que bom que não precisou dizer adeus a uma amiga. Cara, olha essa Cassandra colocando o gorro, velho. Nossa, caramba. Caramba, Cassandra com Hidden Blade. Vestindo um capuz. Muito bom. E assim, a gente pode esperar ela aparecer em muitos lugares, né galera? Ela esteve viva até 2018, cara. É muito tempo. Que noite inesquecível. Algo me diz que você está meio enxapado, hein, Eivor. Será? Ela fica com o zóio vesgo? Ela fica com o zóio vesgo, bêbada. Irado, 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 irado. Bom, galera, então é isso, tá? Deixa eu ver se a minha câmera desbucou, né? É claro que a gente vai estar passeando por toda a ilha depois em lives, tá? Descobrindo. Eu estou jogando no PC, então é bem provável que eu faça live jogando de novo a mesma história no Playstation 5. E aí a gente vai trazer vídeos de conteúdo extra, né? Com a minha opinião. As coisas a mais que existem na ilha. Enfim, né cara? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu vir pra cá. Tá aí a nossa Envor. Ah, deixa eu ver uma coisa. No Códice, tem que aparecer Cassandra agora, né? Pera aí. Pessoas. Ah lá, 98. Cassandra, lá embaixo. Tem que ter. Ué, não? Cassandra. Aí, a Edith apareceu. Olha aí. Tá aqui, mano. Tá aqui. Nossa, que linda, cara. Que linda, meu Deus do céu. Originalmente, Cassandra era conhecida como mercenária de Esparta, que ficou famosa durante a Guerra do Peloponeso. Embora seus feitos heróicos da Grécia tenham lhe rendido uma grande reputação, ela desapareceu discretamente depois dos registros históricos, logo após a guerra. Assim como Layla descobriria mais tarde, Cassandra se tornou a guardiã do bastão, o que lhe concedeu imortalidade e a manteve viva por muitos séculos. A vida de Cassandra após ter encontrado o bastão de Hermes Tremegisto está cercada de mistérios, mas ao que tudo indica, parece que ela resolveu caçar os artefatos isos e proteger os humanos de serem corrompidos por seus poderes. É, galera, pode esperar aí que a gente vai ver muito ainda da Cassandra, hein, cara. Nossa, mano, é praticamente certeza que a gente vai acabar vendo mais da Cassandra em outros assassins, participações especiais. Cara, vai ser animal. Deixa eu ver se a câmera voltou aqui ao ok. Deixa eu ver. É, eu acho que não tá travando, não. Beleza. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Vamos conversando e com certeza tem mais conteúdo desse capítulo, né, aqui no canal pra vocês. Eu queria... Aí, pode ver, ó. Esse traje que ela tá usando, ó. Eu tava falando pra vocês. Deixa eu pegar a minha câmera aqui. Pra não prolongar muito. Mas, ó, é a calça daquele traje que a gente usou na primeira DLC. As ombreiras também é daquele traje. Agora, o peitoral eu já não sei, mano. Mas é legal vir, né, as mangas cobertas. E a Hidden Blade aqui do lado, cara. Meu Deus, a Hidden Blade. Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí